Música Música É, 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 olha Eu, 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 olha Música 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 Su, su, su Hehehehe Shai! Eh? Eh? Eu, eu, eu Aia! Disca-su bola kuko Ai, wanda, wanda Disca-su eno kuko Ai, wanda, wanda Sox no day, nagi no day Ai, wanda, wanda Fish no day, isam no day Ai, wanda, wanda Dino-sweet Sweetie no sweet Ai, wanda, wanda Dino-sweet Tasty nougat Ai, wanda, wanda Dino-sweet Pepe no day Ai, wanda, wanda Dino-sweet Agi no day Ai, wanda, wanda Dino-sweet Ai, wanda Prefish no day Ai, wanda, wanda Dino-sweet Isam no day Ai, wanda, wanda E aí, eu não vou te fazer isso Ah Não vou te chover isso, não Discoir soup, bom, Kuko Ai, Wanda, Wanda Discoir soup, Aisha Kuko Ai, Wanda, Wanda Sorte, no day, pepe, no day Ai, Wanda, Wanda Fish no day, I know day Ai, Wanda, Wanda E no sweets, I wonder Sweetie, no sweets Ai, Wanda, Wanda Estee, no guest Ai, Wanda E no sweets Ai, Wanda Ai, Wanda Bepe, no day Ai, Wanda, Wanda E no sweets, I wonder Estee, no guest Fish no day I wonder, 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 I